Maravilha 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 Nossas vidas Você e eu Que bom cartear Maravilha Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso Meu geló É isso ai papai Gelózinho pra eu sentir a panturra né E o meu passaporte né Vai que tem algum olheiro me assistindo ai Ai já to com o passaporte e to pronto pra ir pra Europa Ah um cara prevenido é outra coisa né Calçãozinho térmico né pai Pra ajudar com o desenvolvimento da muscula E que ta sempre prevenido Aquela reforçada no tornoza né pai Agora aquela cortadinha aquela boleiragem É ai papai É ai papai É ai pai Agora sim hein Agora sim pai ó A panturra vai dar aquela respirada Agora é só metegô Aquele gelózinho Pra panturra ficar 100% Boa moleiro E ai pai Chegou cedo hoje hein Rapaz uma hora que eu to ai Uma hora Ah sabe que eu gosto de chegar cedo Me arrumar tranquilo né Quero ver se vai honrar essa passada em campo hein Rapaz segura só as cartas aí de geleiro Beleza Fala rapaz Fala rapaz Não acredito Ah hoje não é o meu dia mesmo Eu peguei todos meus chinelos Beleza Ô pai desculpa a demora Vocês não tem problema me prestar Eu esqueci de tudo Chuteira tudo Sai da corrida Tudo Chuteira tem aqui ó Chuteira tem aqui ó Ai de calção É a camisa que tu esqueceu comigo no ultimo jogo né Pô tem um manhão Ai bava Vocês são sucessos Obrigado pai Desculpa mesmo Tá 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 eu vou em campo Vamos começar o jogo Já vou Já vou Desculpa mesmo Devolve Devolve Agora Vem 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 Volta 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 Vem 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 Volta 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 Vem Vai Vem Vai Vem pai, o gol não foi tão bonito, o bonito foi minha assistência. Aí sim, né? Caiu ali! Chega! Boa! 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 Ei pai, estou te pifando de novo, hein? O gol não vale! Pai, que porra! Boa, boa time! Acompanha! Não deixa! Boa pai! Boa! Vamos para cima! Bora! Jogão! Jogão! Jogão rapaziada! Show hein, que isso! Deixa eu jogar metade do jogo aqui, sem trava! Eu vou chegar lá que estou atrasado para outro joguinho! Boa! Jogão! Até a próxima! O cara é peladeiro cara! Chegou aí, não trouxe as coisas e tá indo embora Ó, guardiando Mas como assim, moleiro? O cara levou o time nas costas, pô Para, ganhou, porque eu fiquei pifando ele ali, pai Chega aí, fura a meia, rasga a meia Passa gelol, calção térmico E o cara que dá show ali, ó, né? Por favor, né? Ah, para, para Sempre nessa, moleiro Ah, você vai ir com essa também Valeu, pai Os caras não tem o dom, pai Aí, ó, a meninha cortadinha, ó Panturra respirando, pai Gelolzinho na panturra, calção térmico, papai Ah, difícil entender o futebol, né? Mas eu acho que o time ganhou só por causa de mim Também tá louco, cara Trago todas as coisas Tá, tá louco